Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao PLCast 22. Eu sou Lúcio Flávio e no episódio de hoje vamos conversar com a deputada Sheila. Deputada, bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui falando na minha casa, que é o PL, com você, Lúcio. Obrigada. Deputada, quais são as novidades do seu segundo mandato? Bom, eu tenho muitos projetos novos. Um dos principais projetos é focar bastante no PL Mulher. Hoje eu estou com o presidente estadual do PL Mulher e nós temos pautas importantíssimas. Temos aí a deputada estadual também, a Ale Portela, que deve ficar como vice-presidente do partido. Então, nós já estamos combinando várias coisas muito legais para a gente estar colocando em prática durante esse mandato, trazendo propostas realmente efetivas para que a mulher seja incluída cada vez mais na política. Isso é fundamental. Isso a gente pode esperar, sim, ações efetivas do partido, mas também no parlamento, na Câmara da Assembleia? Com certeza. Nós precisamos desse suporte partidário, do apoio da força política, para que a gente possa, para que nós possamos conseguir viabilizar proposituras importantes e necessárias lá no parlamento, nas nossas comissões. Eu e a Ale estamos fazendo parte da mesma comissão, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, de forma efetiva. Então, nós queremos levar muitas boas discussões e estarmos também trabalhando em comum acordo com o governo do Estado, para que essas proposituras sejam realmente implementadas e tenham eficácia e que possa atingir essa mulher lá na ponta. E por que que, ainda hoje, se faz necessário tanto incentivo ou cotas em relação às mulheres na vida partidária? Não é necessariamente política, mas partidária. O que que falta exatamente para que isso deixe de ser uma pauta, se torne uma questão natural? Na verdade, eu penso que é uma questão cultural. As mulheres do nosso país foram deixadas à margem de tudo por muitos anos. Veio desde lá do período da colonização, o sistema patriarcalista, onde um dos princípios basilares era de que a mulher seria propriedade dos homens. E a gente sabe que isso é uma realidade do nosso país. E essa mulher foi subjugada por muitos anos e isso trouxe na própria mulher a sensação de fragilidade, de vulnerabilidade e de que ela não é capaz de ocupar o espaço que ela deseja, de seguir a profissão que ela quer. Então, muitas mulheres não se sentem capazes disso e não conseguem buscar força até interna e externa para estarem lutando pelos seus direitos. Eu acho que esse é o ponto nevralgico, é a questão cultural. Porque as cotas já ficou muito mais do que comprovado que não resolvem. Não adianta nós, na hora de montarmos ali as chapas para concorrer às eleições, sermos obrigados a colocar ali 30% de mulheres na chapa. Não adianta. Se tivéssemos uma fila gigante de mulheres na porta dos partidos, querendo ser candidatas e mulheres com viabilidade de votos, viabilidade eleitoral, ok. E os homens não estivessem deixando que isso acontecesse, ok. Mas essa não é uma realidade. A gente tem que ficar, muitas vezes, implorando, pedindo. Eu cheguei ao absurdo, olha só que loucura, de convencer uma mulher a ser candidata a deputada estadual nessa última legislatura e ela me pediu encarecidamente que eu fosse pedir ao marido dela que eu fosse pedir autorização para ele e explicasse que ela só ia concorrer mesmo como experiência e tal, porque era um desejo dela, mas ela não podia falar que era um desejo dela. Ela queria, tipo assim, que ele deixasse por mim e não por ela. Olha que loucura. Não é que ponto que nós chegamos. Pois é, mas ao mesmo tempo é importante você falar isso, para expor uma realidade que muitas pessoas acham que isso ainda não acontece. Não é, mas acontece. Quer dizer, que não sabe o que isso continua acontecendo. Eu acho que muito pouco mudou de algum tempo para cá. Muito, 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 muito pouco. Muito, poucas mudanças de tempo para cá. Mas é importante, acho que essa exposição, como você está falando agora, porque a sociedade acaba se blindando de umas discussões mais aprofundadas. Eu falo por experiência própria, porque eu sempre ajudo a montar a chapa de santo para eleição de vereadoras, quanto para as chapas de deputado estadual, quando eu estou participando, e eu vejo de perto, eu sinto essa dificuldade. Muitas não acreditam no potencial que tem, muitas não têm iniciativas, muitas têm medo do que vai enfrentar. E a mulher enfrenta, sim, muitas coisas, quando ela resolve romper um ciclo, quando ela resolve se impor de alguma maneira. E, de alguma forma, como é um ambiente ainda de certo estranhamento, talvez esse medo de não ter um apoio. É, medo de não ter esse apoio, de enfrentar problemas familiares também, como, por exemplo, ciúmes, machismo. É um ambiente masculino, ainda é um ambiente masculino, obviamente. E, deputada, você acha que esse é um processo também que envolve outros fatores? Da questão política em si, não da política partidária, mas também da mulher. Em relação à política, ocupar espaço em grêmios escolares, em entidades estudantis, em outras situações da sociedade, que ela também deveria ser um agente político mais ativo. Sim. Aliás, desculpa, não deveria, deveria ter mais espaço. Mais espaço. Em 2009, quando eu fui eleita no primeiro mandato, o primeiro projeto que eu implementei foi um projeto chamado Projeto Mulher Aurora, que significa o ressurgimento. Isso é como vereadora? Como deputada estadual. Deputada estadual. É, no meu primeiro mandato. Certo. Assumi em 2019. E o Mulheres Aurora, eu acredito que foi realmente um sucesso. E eu quero voltar com esse projeto, mas dentro do PL Mulher. Seria até uma curiosidade minha, que você pudesse falar mais sobre o Projeto Aurora, que eu vi que você dá uma ênfase a ele. Isso. Muito, é. O que seria exatamente o Projeto Aurora? O Projeto Aurora, ele é uma escola de formação de lideranças femininas. Porque eu sinto essa necessidade na mulher. Então, o que a gente trabalha? A gente convida profissionais de diversas áreas. Então, é um projeto muito multidisciplinar. E lá a gente trabalha a questão da violência, mas não só isso. A gente trabalha a questão da autoestima, da inteligência emocional, que é superimportante a pessoa ter inteligência emocional para conseguir romper esses obstáculos. Do fortalecimento mesmo, pessoal. A gente trabalha também a questão da necessidade do trabalho, da mulher ser independente financeiramente, para que ela possa implementar ali as suas vontades. A gente começou também com os cursos de capacitação profissional, que a gente vê que muitas mulheres, principalmente aquelas que conseguiram romper um ciclo de violência de 10, 20, 30 anos, onde elas foram subjugadas, tiradas da escola, não puderam fazer um curso de capacitação. Muitas mulheres até com nível superior, mas que pararam no tempo. Não podiam trabalhar, não podiam ter outros contatos. Então, essa pessoa fica sem uma profissão para que ela possa ganhar algum dinheiro de forma imediata. Então, nós criamos ali cursos de maquiagem. Agora a gente está já com propostas para um curso de culinária, gourmet. Isso que você faz na sua casa mesmo e vende, todo mundo adora as coisas gostosas que engordam muito. Transformar isso num empreendimento. Transformar isso num empreendimento para que ela tenha... Gerar renda, autoestima. Gerar renda, autoestima, liberdade e tudo mais. E eu vou te dar um exemplo, se me permitir. Claro. São coisas que eu vivo no dia a dia. Eu fui à igreja, domingo agora, no culto. E durante o momento da oferta, para não levantar durante o culto, para ir ao banheiro, eu estava aqui no banheiro. Então, eu entreguei a oferta e fui ao banheiro. Quando eu saí, eu entrei no reservado, que eu saí, tinha uma mulher me esperando na porta, exatamente na porta. Muito assustada, assim. E ela veio me relatar um fato que, assim, isso está na minha mente desde domingo. Hoje já é terça-feira e eu estou pensando e pensando e pensando o que fazer para ajudar essa mulher. E o caso dela, em poucos minutos, ela me relatou situações, assim, onde você pode identificar tudo que existe no código penal, tudo que existe, sabe? Ela é uma mulher de 30 anos de idade, casada com um senhor de 78 agora. Ela está com ele há 10 anos. Quando ela foi morar com ele, ela já tinha uma filha de 3 anos. Hoje ela tem com ele uma filha de 6 anos. E ele é pai de um rapaz de 26 anos, usuário dependente químico, usuário de drogas mesmo, que mora na casa com eles, desde que ela foi para lá. E, assim, a família é um conflito constante. Ela me contou que antes ela se arrumava, ela era muito vaidosa e ele já era um senhor, só que é bonito também, apresentava e tal. Ela era feliz e, desde então, ele a proibiu de trabalhar. Ela não tem muito estudo, ela só ficou por conta da casa mesmo. Depois, com o tempo, ele foi a proibindo de cuidados pessoais. Você olha para uma mulher de 30 anos, parece que ela tinha mais de 50. Ou seja, ele seguiu a cartilha de criar essa dependência completa. Exatamente. E não por vontade dela, sabe? Ela não pode pintar um cabelo. Você vê que já estava aparecendo e ela estava até... Quando ela falou, ela pôs a mão, tipo assim, estou com vergonha disso. Ela me mostrou que ela não podia nem fazer as unhas. Olha. Porque... Aí eu falava, mas por que ele fez isso? Ah, porque, segundo ele, ele não vai ficar enfeitando pavão para os outros. Tipo assim, como se a mulher, bem cuidada, necessariamente ela fosse trair. Entendeu? Que loucura. Sim. E pior ainda, ela me procurou... Fora as violências físicas que ela sofre, físicas, e a tortura psicológica, ainda um fato muito mais grave acontecendo com ela, que é o fato de ela ter descoberto recente que o filho de 26 anos abusa da filha dela desde os 8 anos de idade. A filha está com 13 e ele abusa da menina desde os 8 anos. Ameaça a menina de morte, a família e uma série de outras coisas. E ela foi falar isso com o marido, que é pai dele. Ele tomou partido do filho, deu razão para o filho, falou que a menina anda mal vestida dentro de casa e que ela, por isso ela mereceu. E que se ela procurasse a polícia, vai tirar a vida dela, vai acabar com a vida da menina e vai te tomar a guarda da menina de 3 anos. Falou que ela toma remédios antidepressivos. E realmente ela toma uma situação dessa, toma remédios controlados. E a alegação dele seria de que ela tem problemas mentais e está inventando tudo aquilo. Sabe? Que absurdo. Olha que loucura. Aí ela vem me perguntar o que eu faço. Para você ter ideia, ela não sabe o endereço da delegacia de mulheres. Ela não sabia. Ela não tem autorização para sair de casa sozinha. Para ir até a delegacia. Então, assim, ela não tem para onde ir. Ela não tem família na cidade. Ela não tem dinheiro. Ela não tem trabalho. O que orientar para essa mulher? Olha o gargalo. Então, ainda hoje as pessoas acham que falar sobre essas questões femininas é mimimi. Entendeu? Que isso é exagero. O que orientar para ela? Quais são as políticas públicas que eu tenho para oferecer para ela? Bom, mas e qual foi o encaminhamento dessa? Eu peguei o contato dela, passei para a delegada de mulheres, que é muito minha amiga. E essa delegada vai passar para a equipe de investigadores e eles vão dar um jeito de arrancar elas de lá. Entender? Eles dão um jeito. Só que não existe um abrigo para colocar. Então, assim, eles vão dar um jeito de tirar, de pedir uma prisão para esse rapaz. De verdade. De verdade, apurado e colocar esse suspeito que temos que falar assim. Aí eu te falo. Quem imagina uma situação dessas? É um casal normal que estava na igreja domingo à noite com a família. Exatamente. Você tem noção? As pessoas não enxergam, às vezes não querem enxergar que esse problema está muito próximo. Muito próximo da gente. Domingo à noite na igreja com a família, ouvindo a palavra de Deus e fazendo uma coisa dessas. Que absurdo. Delegada, você tem um canal de denúncias, não é? As minhas redes sociais, na verdade, elas são um canal de denúncias. Que é o delegado da Sheila. Eu recebo mensagem o tempo inteiro, tudo pelo Instagram e a gente busca ajudar de alguma forma. Claro que a gente não consegue resolver tudo, porque é o que eu falei. Nós temos os gargalos que são inerentes às questões do público mesmo. De não ter estrutura suficiente para essas demandas. Aliás, quem está nos ouvindo e assistindo, sigam a delegada Sheila nas redes sociais. A delegada Sheila encontra todas as suas redes. Inclusive essas possibilidades de denúncias. Com certeza. Também tem a procuradoria da mulher na Assembleia. Principalmente para aquelas que são de Belo Horizonte. Hoje eu sou procuradora adjunta da mulher lá. E nós temos uma parceria muito grande com a Defensoria Pública. Que montou um estande dentro da Assembleia Legislativa. Então, nesses casos de violência, elas procuram a procuradoria. A gente faz atendimento, orientação, encaminha para as delegacias adequadas. E a Defensoria Pública dá um suporte no sentido de várias coisas práticas. Como, por exemplo, guarda de filhos, patrimônio. É importante olhar com o todo. Com o todo. Porque não adianta você falar, denuncia, e aí? E depois? Exatamente. É que eu imagino que muitas das denúncias não acontecem por essa dependência financeira. Não exatamente pela mulher, mas quando ela olha para os filhos e pensa um pouco nisso. Isso acaba inibindo. Eu acho que o motivo principal que leva as mulheres a não denunciarem, primeiro, é o medo. E a gente não pode falar, não tenha medo, porque o número de feminicídios é gigante. Não posso falar isso para ninguém. Primeiro é o medo. E depois é a dependência econômica. Com certeza é a dependência econômica, sim. Deputada, nesse caso que infelizmente aconteceu e você relatou, e tantos outros que acontecem todos os dias, qual é o nível de frustração que lhe traz em relação à aplicação da lei ou ao cumprimento da lei? É um nível de frustração muito alto. Inclusive, foi um dos motivos, talvez o principal, que me levou a entrar para a política. Porque eu sempre fui uma delegada de polícia muito atuante. Sempre trabalhei na rua, na área operacional, sempre. Por isso que é muito conhecida na cidade e tal. Só que chega um momento da vida da gente, hoje eu já sou uma delegada de último nível na carreira, que a gente para para pensar e tem uma angústia muito grande, aquela sensação ruim de estar enxugando gelo. De que você faz, faz e as coisas não mudam. Você realmente, às vezes, consegue ajudar aquele caso pontual, mas as coisas não mudam de fato. E o nosso país precisa mudar. Hoje o povo brasileiro se adaptou, se acostumou com a sensação de insegurança, de viver num país onde você tem que colocar grades, cercas, cercas elétricas, câmeras. Você não pode andar na rua em todos os horários, a mulher precisa se submeter a tudo isso para não morrer. Por quê? Porque as nossas leis não são sérias. Nós temos leis, boas leis, porém, paralela a isso, durante muitos anos foram criadas muitas outras leis transversais que só trazem benefícios para criminosos. Eu já passei, por exemplo, um ano investigando quadrilha de crime organizado para serem soltos em uma audiência de custódia, com a alegação de que são traficantes de drogas e não estão expondo em risco a sociedade. E o crime mais sangrento que existe é o tráfico de drogas. Onde que está a dificuldade para entender isso? E também, por exemplo, em casos de violência contra a mulher, muitas vezes ele nem preso fica, paga a fiança, quando a lesão corporal não for de natureza grave, ele paga ali uma fiança, eles dão um jeito de pagar, chega em casa antes dela. É, e mesmo quando tem uma medida protetiva, ela de pouco adianta. E casos de feminicídio, aqui em Belo Horizonte mesmo nós tivemos, há pouco tempo, uns dois meses atrás, o caso de um psicopata que matou a namorada dentro de um hotel de forma cruel, que eu nem vou falar aqui, e pegou 14 anos de prisão. Seis anos depois ele já estava nas ruas e vitimou outra moça de 17 anos. Isso é loucura, gente. Aquele serial killer brasileiro de São Paulo, foi morto em Mojidas Cruz, é Mojidas Cruz não, é em São Paulo, é isso mesmo. Essa semana, o Pedrinho, foi um serial killer, o que esse cara que estava com 71 homicídios comprovados estava fazendo na rua, trabalhando, se ressocializando, desde quando o psicopata se ressocializa, gente? É uma mistura, delegado, da lei fraca, no sentido de tempo de prisão, de punição, com a impunidade em si. É, exatamente. Essa mulher, por exemplo, que eu te contei, que me abordou dentro de um banheiro de uma igreja, se ela tivesse a certeza de que ela iria na delegacia de polícia, ela iria denunciar e rapidamente ele seria preso e ia ficar lá por um bom tempo, você acha que ela já não teria feito? Mas a ninguém, ela não tem. E por outro lado, se o companheiro dela também não tivesse a certeza da impunidade... Talvez não faria isso, com certeza, você tem toda razão. Aí vai virar numa bola de neve, né? Deputada, infelizmente, isso são situações cotidianas, muito próximas da nossa convivência. Mas você disse uma coisa que chamou a atenção, o que levou você a ingressar na política foi essa, posso chamar de indignação. É. Me conta um pouco, antes disso, né? Como é que foi sua vida na polícia? Como é que você entrou para a polícia? Se já era, assim, um desejo de sempre? É, na verdade, a minha família, que a maioria mora no interior de São Paulo, é uma família de policiais. Aí foi culturalmente, foi acontecendo. São muitos policiais militares, bombeiros militares, tem pessoas que trabalham no sistema prisional, então são, a maioria, primos, tios, né? E, assim, eu tenho uma prima, ela até é policial da Rota em São Paulo, o pai dela foi tenente da Rota naquela, naqueles tempos áureos lá, né? Ele foi muito conhecido, era tenente Hoffman, né? E a filha dele seguiu o mesmo caminho, foi para lá, então ela é muito forte, sabe? Muito determinada. E eu sempre me espelhei nela, hoje ela está na Força Nacional de Segurança. Eu sempre me espelhei nela, eu achava, eu cresci vendo, eu achava lindo. E eu fiz faculdade de Direito já no foco de ser policial. Então, já era um desejo de criança. É, era um desejo de criança, e durante a faculdade eu já fiquei lá estudando para passar no concurso, que era o que eu queria fazer. E eu gosto, eu amo o meu trabalho. E aí você é do interior de São Paulo, presidente prudente, fez a faculdade na sua cidade? Fiz, em presidente prudente. E já pensando no concurso para a polícia? Isso, aí abriu o concurso, a gente vai para onde o concurso abre, né? Primeiro, abriu para o Rio de Janeiro, eu fiz um concurso demorado, foram quase um... Eu sei que os concursos são demorados, então eu me inscrevi antes para ir testando. Só que aí eu fui passando nas etapas. E foi até interessante, porque quando Deus quer as coisas, tudo vai se encaixando. Saiu, homologou o resultado final do concurso, foi em janeiro, de início de janeiro de 2001. E eu não tinha colado grau na faculdade ainda, a minha colação de grau estava marcada para 17 de janeiro. E é uma formalidade, naquela época era tudo muito difícil, não tinha internet disponível, não era igual hoje. Você não tinha, por exemplo, o reitor lá não teria um contato tão fácil no MEC para adiantar uma colação de grau, que é um ato solene e formal. Mas aí eu conseguia prorrogar o prazo para eu tomar posse. E o prazo final de prorrogação da posse daria no dia 17, então não dava tempo. Praticamente no mesmo dia. É, praticamente no mesmo dia não dava tempo. Então, o pessoal da faculdade, vocês foram muito solistas, vocês correram atrás. Eu me lembro que o reitor chegou a ir à Brasília e conseguiu trazer, porque antes era tudo muito formal, havia uns livros e tal. E eu colhei grau na secretaria da faculdade, eles fizeram tudo lá, e eu consegui pegar um avião e fui, tomei posse lá, no Rio de Janeiro. É, certamente o esforço, né? O pai da faculdade, porque eu enxergava em você já esse desejo, né? Essa dedicação tão grande. Então você entrou para a polícia muito cedo, né? Muito cedo. Fui para o Rio de Janeiro, foi uma experiência, assim, surreal, né? Que eu aprendi muito, né? Pois é, nós conversávamos um pouquinho antes aqui, e você foi para a Baixada Fulminense, né? Baixada, minha primeira unidade foi. Primeira experiência e muito nova. 35 DP, aí eu já deparei lá, cheguei em 2001, início da formação das milícias. Na época não era nem milícia, que chamava quebra-coco, grupo de extermínio, que eram grupos de ex-policiais, ou seja, expulsos, e algumas pessoas que se juntavam ali para fazer justiça com as próprias mãos. Era isso, na época. E eles começavam a, por exemplo, ah, um usuário furtou um comérciozinho da comunidade, eles iam lá e matavam o usuário. E, infelizmente, isso era a natureza do ser humano. Isso é isso. E, infelizmente, a própria população foi abraçando isso. Eu notava... A ausência do Estado, né? É, a ausência do Estado. Porque ele não queria que o ganha-pão dele fosse violado, e para isso podia tirar a vida de um adolescente. Sim. Certo. Mas, daí, para a gente julgar, é complicado, né? E isso foi crescendo, isso foi tomando uma dimensão muito grande, e chegou ao patamar que está hoje, né? Fora de controle. Deputada, mas eu queria saber um pouco mais dessa experiência, assim, né? De você tão nova, né? Ingressando na força policial. E quais foram os desafios, né? De onde você tirou, assim, essa coragem para encarar esse desafio? O maior desafio mesmo que eu tive que enfrentar, primeiro, foi a idade, né? Eu era muito nova e chegar chefiando uma equipe de pessoas que tinham, muitas vezes, mais que o dobro da minha idade. E eu tive que ter muito jogo de cintura, chegar na humildade, até porque a gente precisa aprender também, né? Com a experiência e, ao mesmo tempo, criar força e desenvolver a perspicácia, a malícia, para que você não caia também em situações ruins, né? E eu fui levando com jeitinho, fui aprendendo, foquei mais na parte mais burocrática e tal, ajudando todo mundo, e ali eu fui construindo amizade, construindo meu ambiente. Fiquei dois anos na 35DP, em Campo Grande, depois fui trabalhar, trabalhei mais dois anos em Belfor Roxo, na unidade lá, na 54DP, e depois de dois anos, eu concluí lá na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Aí foi uma escola muito grande, onde a gente fazia cerca de dez locais de homicídios por plantão. E muito serial killer, muita coisa assim, que as pessoas acham que no Brasil, não tem só na série do Netflix, mas no Brasil tem muita. Tem. E, assim, aprendi muito, cheguei aqui em Minas já com uma bagagem. Então, foram seis anos de Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. E o primeiro desafio foi esse, a dificuldade da idade, e o segundo foi o medo, né? O medo a gente tem, todo mundo tem. Muito medo. Passei por situações surreais, assim, de pensar em nunca mais voltar. É, nunca mais, assim. Aí a gente acaba voltando. É, e eu acho que nem cabe relatar, porque acho que são situações que a gente pode, de alguma forma, imaginar, né? Porque o que chega, chega muita coisa até o cidadão comum. Mas se já chega com o nível de crueldade tão grande, a gente pode imaginar o quanto que, na realidade, no dia a dia, a situação é bem complicada, né? Realmente. Deputado, seis anos de Rio, e como é que foi essa transição para Minas Gerais? Na época, era meu esposo, né? Ele também era delegado no Rio de Janeiro, ele era delegado no Rio de Janeiro, então ele passou no concurso para magistratura em Minas Gerais. E veio bem antes de mim. Aí eu fiquei aguardando abrir o concurso, para fazer o concurso, para vir para Minas Gerais. E quando veio para cá, assim, eu fiquei muito surpreso, né? Porque aqui, eu posso chamar até de paraíso, né? É mesmo. Ah, é. Minas Gerais é muito bom, né? Você sabe que eu não conhecia o Estado. Ah, não? Não, vou te contar até uma coisa interessante. Como a minha família é de Presidente Prudente, eu ia muito para Presidente Prudente de ônibus. Então, eu pegava o ônibus da aviação Andorinha, na rodoviária. Só para situar, o Presidente Prudente está em São Paulo, mais perto do Mato Grosso, do Paraná. Isso. Então, não é aquela divisa com Minas, né? Não, dava, tipo, do Rio de Janeiro lá, dava umas, de ônibus, umas 16, 17 horas de viagem. Então, eu ia, só que eu ia muito. Então, eu ficava ali na rodoviária, esperando o ônibus para Presidente Prudente, e tem um ônibus direto, Presidente Prudente, que essa aviação é de lá, sabe? Sim. E eu via muito ônibus, era na época da Unida, não sei qual, era da Unida, diz que juiz de fora, toda hora, juiz de fora, juiz de fora. E eu ficava olhando, olha só, ele falava assim, gente, onde será essa juiz de fora? O que será? O que será que chama juiz de fora? Que coisa! Eu nunca imaginei que eu fosse... O que estava reservado. É, que coisa, impressionante isso. Mas a opção, então, do concurso foi... É. Foi o acaso, né? Foi o concurso que... É, mas eu já tinha vontade de sair de lá, era muito... Eu digo, a cidade de fora, poderia ter sido em outra região. Poderia ter sido em outra. Mas aí eu fiz o concurso. A minha lotação... Eu sempre quis juiz de fora, pela proximidade ali com o Rio e tal. E eu sempre quis juiz de fora. Mas minha lotação inicial foi o UBAR. Eu trabalhei em UBAR quatro anos. A maioria do tempo foi na delegacia de combate aos crimes contra o patrimônio. E depois de UBAR, eu fui transferida para juiz de fora. Por quê? Eu morava em UBAR e morei um tempo em Rio Pomba também, que é perto. Por que eu fui prejudicar fora? Eu engravidei de trigêmeos. E engravidei de alto risco. E a chance de desnascerem prematuros muito grande e tal. E depois eu sabia que eles iam precisar de alguns cuidados e tal, de pediatra, essas coisas. E ele, para mim, era muito difícil. Então, pedi para o chefe de polícia, falei a minha história para ele, sensibilizou e eu fui transferida para lá, quando eles nasceram. Então, teria mais uma estrutura hospitalar. Mais uma estrutura hospitalar. De fato, eles nasceram 27 semanas, é muito pequeno, menos de sete meses. E eu precisei muito, durante um bom período dessa estrutura e tal. Foi muito bom para mim. Eu quero que você me conte um pouco dessa experiência, de cuidar de três crianças ao mesmo tempo. Mas, delegada, então, é juiz de fora. E, de alguma forma, como você mesmo disse, a comparação de Minas com a situação do Rio era um paraíso, nas suas palavras. Aqui é muito bom Minas Gerais, é muito bonito. O que mais te surpreendeu ao chegar em Minas? O povo tranquilo, acolhedor, pacífico. Claro que a gente pode generalizar, mas a gente vê que, pela média, o povo pacífico, mais tranquilo, a beleza do Estado, a diversidade. Minas Gerais é impressionante. São vários locais em um só. Cada região que você chega, e eu estou tendo a oportunidade de conhecer o Estado todo, cada região que você chega, você vê que lá no Norte de Minas tem aquelas características específicas. O Sul de Minas, a Zona da Mata, aqui Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade, eu acho que é a melhor capital do país. Aqui tem de tudo, que é muito bom. Exato. E ainda conserva um pouco, ainda de uma certa tranquilidade. O povo é uma roça grande. Pois é. Dizem que Minas são muitas. Minas são muitas. Acaba que não é situação nem metafórica. De fato, as regiões são bem distintas. Muito distintas. E, de alguma forma, também conserva, apesar dessas diferenças, um sentimento de igualdade muito grande. Muito. Eu acho que é esse o ser mineiro. É. O mineiro, não é que... Tem gente que fala no sentido pejorativo, mas eu não acho isso pejorativo, eu acho positivo. O mineiro é bairrista. Sim. O mineiro, ele ama ser mineiro e defende o mineiro. E, inclusive, meus filhos são mineiros e eles fazem questão, assim, sabe, de falar e eles gostam. E agora você também, de alguma forma, é mineira também. Com certeza, sim. Eu gosto demais. Delegada, e agora é essa transição, né, da vida pública, como servidora pública, né, para a política? É, então. Como eu sou da Polícia Civil, eu continuo na ativa. Eu sou oficial da ativa. Os militares, eles reformam para ocupar carga eletiva. A gente fica na ativa, licenciado, para ocupar carga eletiva. Então, eu querendo voltar a qualquer momento eu posso, ou terminando o mandato eu posso retornar. Perfeito. E por aí vai. E acaba que o trabalho que eu desenvolvo na Assembleia, eu não tenho como dissociar da minha profissão. Primeiro, pelas pautas que eu defendo, né. Sim. Se, como deputada estadual, eu não posso propor legislações que modifiquem penas, que tratam dessas questões, mas eu tenho voz, eu posso representar aquelas pessoas que estão indignadas com isso. Perfeito. Eu posso também trabalhar junto ao governo com políticas públicas, e essas políticas públicas ajudam muito no anseio dos meus colegas que estão lá na linha de frente. Eu posso buscar recursos para a instituição de segurança pública, né. Mas a transição, né, da atividade, né, como delegada do dia a dia para a política, de como que surgiu esse desejo. Então, foi alguma coisa muito inesperada, assim, eu não imaginava, eu não sabia nem qual que era o procedimento para me filiar a um partido político. Nada, eu não sabia nada, nada sobre política. Nada. Minha vida toda eu fiquei muito focada mesmo no trabalho de investigação, que eu sempre gostei e tal. aí, eu fui progredindo a carreira muito nova e eu estava ocupando o cargo como delegada regional lá em Juiz de Fora. Eu fui, inclusive, a primeira mulher da história lá da zona da Mata a ocupar o cargo de delegada regional que administra muitos municípios, muitas comarcas, né, na Polícia Civil. Fiquei lá por pouco mais de três anos e houve uma transição de governo na época que saiu, porque tudo envolve política, é um cargo comissionado, né? Sim, sim. Aí, apesar de eu não ter sido indicado por nenhum político, eu não tinha nem contato, mas eu estava ali ocupando aquela função. E chegou, então, o governo do PT, na época, o Pimentel. Certo. E, como de praxe, eles trocam, né? Não importa se faz um bom trabalho, eles trocam todo mundo. E eu saí do cargo como delegada regional e eu senti uma certa perseguição, sabe? Porque eu era uma pessoa muito conhecida na cidade, meu jeito, eu conheço todo mundo, converso com todo mundo, muito querido também, graças a Deus, né? Aí, isso ia gerar um impacto e as pessoas começaram a ficar, achar ruim que eu tinha saído até o Ministério Público, Judiciário, a Defensoria, fizeram cartas de indignação para o governo, que a gente estava conseguindo organizar muito bem as coisas. É, porque é uma atitude... Exatamente. E aí que eles passaram a me perseguir mais. Eu gostava muito de trabalhar, eles me puseram numa sala toda mofada com inquéritos antigos que estavam prestes a prescrever para eu trabalhar em cima deles. Parece coisa de filme, né? Joga ali num serviço bem burocrático. É, exatamente. Eu não... Eu sumi do mapa, entendeu? A verdade era essa. E, assim, eu fiquei muito chateada com aquilo. Fiquei muito triste porque eu gosto de trabalhar. Ninguém gosta de ficar, tipo, fazendo nada. Porque os inquéritos meio que andavam, né? Eram aquelas coisas que não tinha mais como, de 20 anos atrás. Como você vai investigar o quê? Então, eu fiquei muito triste. Aí um amigo meu falou assim, por que você não vem candidata à vereadora? Vamos mudar um pouco de ares e tal. fazer uma coisa diferente. É, bem conhecida. É, vem candidato só para vir mesmo, né? É, 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 tentar e, 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 a gente tem, afasta seis meses antes o delegado de polícia. Queria te motivar ali naquele momento. E ia me motivar naquele momento. Aí eu, inicialmente, falei, de jeito nenhum, você está doido, quer mexer com o negócio de polícia? Não sei fazer isso não, gente. Aí, depois, sabe que eu fiquei refletindo, refletindo, pensando, aí me deu vontade. Eu fui atrás dele, me filiei ao partido, qualquer um lá que eles me indicaram, na época e vim candidato. E comecei a chamar um grupinho de amigos, aí fui criar redes sociais que eu não tinha nada, em Facebook, nem nada, até o Igor que está aqui comigo, foi o primeiro que veio, ele lá na época. Sim. Criou e fez para mim e tal. e ali fiz a minha campanha e fiquei surpresa. Eu fui a vereadora mais votada da história de fora. Eu tive quase 10 mil votos lá. A média é 2,600, Mato 3. Tive quase 10 mil votos lá para vereadora. Um impacto grande, imagino, na sua percepção. Talvez você não imaginasse isso tudo. Não, não imaginava nunca. Aí eu ficava fazendo contagem que com os 2 mil votos da Franca. Será que eu vou ter os 2 mil? Mas aí eu pensava assim, é muita gente. 2 mil pessoas saem de casa com o meu número para votar. Eu pensava assim, não dá. Quando eu comecei a apuração, fiquei até surpresa. Foi muito legal. Passado esse susto, podemos dizer assim, desses 10 mil, qual foi a sua reação? E agora? É, aí a responsabilidade é muito grande, né? E aí as próprias pessoas, é sempre assim, acabou uma eleição, como eu disse, a votação expressiva, as pessoas te colocam candidato a outra coisa. Aí já, não, vem deputada, vem deputada. Aí começou também uma pressão do meu segmento. da Polícia Civil, que nós nunca tínhamos tido representantes na Assembleia. Sabe? E precisa ter. Enquanto a Polícia Militar tem representantes há mais de 30 anos. Sim. Na casa, sempre um, dois, três, quatro, nós nunca tínhamos tido. Aí as pessoas viram, né, a possibilidade de a gente estar aqui e poder fazer algo mais. Aí eu comecei a levar as pautas para a Câmara Municipal, comecei a fazer esse trabalho com as pessoas e fui eleita deputada estadual em 2018. lá com 82 mil votos. Você cumpriu dois anos na Câmara Municipal. Dois anos, aí já vim como deputada estadual e agora fui reeleita. Nesse primeiro mandato, como você poderia fazer um resumo do seu primeiro mandato? Foi um mandato mais... Primeiro de conhecimento, da casa, do processo. Mais de aprendizagem, mas não foi um mandato fácil, porque não foi para ninguém. A gente enfrentou esse período de pandemia. não conseguia. Então, é aquele negócio, você querer trabalhar, querer produzir, não conseguir, é muito angustiante. Nós ficamos praticamente dois anos sem pisar o pé, quase, no parlamento. E a votação remota até esses dias atrás, nessa semana, que voltou 100% presencial. Lá. Então, a gente teve... Eu tive um pouco contato com os outros deputados na casa. No dia a dia, com o funcionamento. É. Então, eu acho que foi um mandato bem prejudicado, mas mesmo assim, eu acho que foi um mandato positivo. Eu consegui aprender um pouco, eu consegui ajudar bastante os municípios com recursos, os municípios pequenos, que sempre foi um desejo que eu tive. A gente vê principalmente aquela região da Zona da Mata que é muito abandonada. Os municípios limítrofes com o estado do Rio de Janeiro, ali com o Espírito Santo, eles absorvem muita demanda do estado vizinho, assim, não temos incentivo fiscal, as empresas saem para o outro estado. Então, isso é muito sacrifício. Normalmente, fica com o ônus, não com o bônus. É, com o ônus. Esses limítrofes, normalmente, acontecem dessa forma. Isso. Aí, eu foquei trabalhar bem naquela região ali, viajei muito, rodei muito aqueles municípios para conhecer mesmo a realidade. Sul de Minas também, eu trabalhei bastante ali, conheci muita gente, muita coisa. Aprendi, fiz algumas proposituras, legislativos interessantes, também, dentro das nossas pautas. Nós estamos com as leis, projetos de leis das forças de segurança tramitando, igual estamos brigando agora para a conclusão da lei orgânica da Polícia Penal, uma reforma geral na legislação da Polícia Civil, uma modernização da instituição. Trabalhamos muito em parceria, tanto que, essa última legislatura, a Polícia Civil recebeu o maior aporte financeiro da história por conta da representatividade, trabalhando em conjunto com a chefia e com o governo. A gente não recebia recursos. É importante, deputado, dessa representatividade, de um setor tão importante para a sociedade, porque ele acaba refletindo de modo muito direto para a sociedade em si. É, muito direto e foram milhares de viaturas que a gente foi correndo atrás resgatando a credibilidade para os outros deputados para estar colocando recursos lá, porque antes a Polícia Civil não executava, quando executava não comunicava os parlamentares e essa política precisa ser feita, a vida é feita de política. Exatamente, esse elo entre o parlamento, a polícia e a sociedade. Com certeza. Então, nesse ponto, a gente conseguiu atuar bem e também trabalhando muito a Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia, que é uma pauta que eu carrego também para a vida, sabe? Eu acho um dos piores crimes da humanidade e a gente criou essa Frente Parlamentar e ali dessa frente nasceu o relatório de vários projetos de leis em Brasília, porque nós tínhamos um deputado federal na frente, que é o deputado federal Charles Evangelista, nós ajudamos a construir um relatório e fizemos lobby com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, para que ele pautasse esses projetos todos relacionados aos crimes de abuso por oração sexual e que torna crime hediondo, que são vários, então, que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. É uma boa notícia, mas enquanto sociedade, a gente tem ainda uma frustração muito grande em relação a isso, porque é um reconhecimento da gravidade desses crimes, dessas situações, mas a gente vê muita pouca coisa efetiva acontecendo. Com certeza. Há esperança de que algum dia isso mude? A gente precisa ter esperança, falar, a gente precisa mudar a mente da sociedade para a sociedade. O brasileiro, hoje, eu acho o brasileiro muito passivo, muito pacífico em aceitar viver numa sociedade assim tão perigosa que maltrata nossas crianças, que maltrata nossas mulheres. A impressão é que, às vezes, a gente espera muito um processo educativo para que as coisas mudem, quando, na verdade, tem que ter um processo punitivo antes. Tem que ter, porque a facilidade está aí. a minha geração, a sua geração, vou citar um exemplo aqui. Nós não crescemos consumindo pornografias. E essa geração, hoje, consome pornografia desde sempre. Sim. Porque criança já nasce com o celular na mão. Assim que ela aprender, isso, ela vai olhar. Sim. E nós temos aí pesquisas científicas que falam que as pornografias são tão viciantes quanto as drogas, corrompem o caráter das pessoas. E eu acho que tem aumentado muito essa questão da pedofilia, porque essas pornografias incentivam e despertam, às vezes, a pessoa já tem essa tendência, mas não coloca em prática. E desperta muitos adolescentes abusando de crianças menores. Esse tipo de crime acontecendo muito dentro de casa. E o sentimento da impunidade incentiva cada vez mais. A impunidade incentiva cada vez mais, porque a pessoa vê que não vai acontecer nada, ela vai repetir e ela vai potencializar o que ela fazia. E isso vai virando um contexto insustentável que já existe esse contexto insustentável. Hoje o Brasil é campeão no mundo em compartilhamento de pornografias infantis pela internet. Hoje mesmo a Polícia Federal está fazendo uma operação aqui em Juiz de Fora, em Juiz de Fora, não, em Belo Horizonte, prendendo alvos que estavam compartilhando vídeos de pornografia infantil. Pensa bem, por trás de cada vídeo existe uma criança abusada e violada por trás de cada vídeo desse. Então, isso é coisa demoníaca. Você viu o caso da babá e do namorado que foram presos semana passada, que estavam abusando de uma criancinha de cinco anos? Coisa assim, absurda as mensagens. Eu até divulguei nas minhas redes as mensagens trocadas entre os dois. De onde que vem isso? Tudo que a pessoa vê com muita frequência vai virando normal, habitual. Então, a pessoa começa a consumir pornografia e acha que aquilo ali é normal. Sim. Faz parte, não é. E acaba sendo normal também esse tipo de situação, porque as notícias vão acontecendo, as coisas vão acontecendo e aí a população acaba absorvendo isso de alguma forma e pessoas que não estão preparadas ou que já tem algum desvio em relação a isso acaba se sentindo também à vontade para poder praticar os mesmos crimes. e nós já temos aí movimentos, claro que no Brasil é proibido movimentos ocultos, mas nós temos vários movimentos que são pró-pedofilia, são a favor, falando que a pessoa não pode ser contida no desejo dela e que o pedófilo ele nasce assim, não tem cura e que ele não pode ser responsabilizado. E outros falando que a criança tem direito porque ela também sente prazer e na maioria das vezes a criança busca isso. Olha que loucura. E o que fazer, delegada? Tudo é o que eu falo, tudo passa na questão da elaboração das nossas leis. Durante aí décadas, o parlamento deixou de lado as questões criminais, nós estamos com o Código de Processo Penal lá tramitando há muitos anos, que loucura. O nosso Código Penal é de 1940 e as leis que beneficiam criminosos elas passam a jato. Por quê? Porque quem que está lá construindo leis por trás, quem está lá fazendo lobby, quem está escrevendo para os parlamentares que estão lá apresentar, são as ONGs de direitos humanos, que a meu ver direitos humanos é muito mais profundo do que eles pregam. Então são essas ONGs, são esses pensadores, esses teóricos, esses filósofos que são o Papa para alguns parlamentares que estão escrevendo essas coisas. E acaba ocupando o espaço e que de alguma forma também não foi ocupado também para quem quer combater isso. Não foi ocupado. De 2018 para cá nós tivemos a eleição de muita gente ligada à segurança pública. Isso foi muito positivo para o nosso país. Inclusive o PL nessa legislatura elegeu uma bancada enorme de agentes de segurança pública. Então se essa tendência se manter e eu acho que o nosso partido tem uma responsabilidade gigantesca em não deixar isso morrer, sabe? E se essa tendência se mantiver e esses agentes lá, claro que as coisas lá são muito demoradas, são muito difíceis. Em todos os parlamentos a gente precisa romper isso, mas ainda é assim. Mas aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Algumas coisas já têm mudado. Hoje a segurança pública no parlamento ela já é vista com preocupação e antes ela não era vista. Exato. Já é um ponto. Já é um ponto. Deputada, você na ativa, você ainda está na ativa obviamente, mas digo no dia a dia. Talvez você tivesse mais mecanismos de combater o crime, de ir atrás dessas situações, porque o parlamento tem umas regras específicas. e as pautas específicas, não dá para colocar as suas pautas no dia a dia sempre. É. Mas é importante que tenha essa representatividade que alguém esteja falando. Sim. Disso. Mas para você, como é que você, na verdade eu quero perguntar se você não sente a falta ali daquele dia a dia. Sinto. Eu sinto falta, sinto saudade, porque são muitos anos, fazem mais de 20 anos, trabalhando com a mesma coisa, com investigação, tendo contato com as pessoas e tal. Sinto muita falta. Mas assim, não sinto tanta falta, porque eu ainda tenho muito contato. A gente faz um trabalho muito próximo com os colegas, e o contato é praticamente diário, porque acaba que a gente está ali representando e a gente tem um certo prestígio. Então eu passo muita coisa para eles, dou muita sugestão, a gente trabalha em conjunto, e eles apresentam os resultados. E de alguma forma, com a representatividade que você conquistou, você acaba sendo a voz deles. Exatamente. É um papel que agora é indissociável, a sua atuação como servidora. É, não dá muito para separar. E a gente acaba buscando trabalhar essas pautas lá, por exemplo. Eu fiquei muito feliz, fui indicada pela casa para ficar na comissão de enfrentamento ao uso de crack e outras drogas, que tem muito a ver com as minhas pautas, porque a gente sabe que cerca de 90% dos crimes violentos tem a ver com drogas, ou com tráfico, ou com uso, e violência contra a mulher tem a ver com drogas. Muitas vezes, abuso, exploração de crianças está relacionado com a questão das drogas, que é o problema do século. Então, eu fiquei nessa comissão. Provavelmente, eu vou ser eleita presidente dela. A eleição vai ser amanhã, mas os amigos já me deram ali o bisu, as informações. Lembra que nós estamos gravando hoje, dia 5 de fevereiro. É, isso. Ah, exatamente. E vou ficar também como membro efetiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Importante, a gente está ali também. e como suplente na Comissão de Direitos Humanos, um grande desafio. Sim, dúvida. Um grande desafio que a Comissão de Direitos Humanos, a meu ver... São várias frentes, mas estão interligadas. São interligadas. E o foco principal deveria ser o combate às grandes violações, às graves violações a direitos humanos, que são as violações contra a mulher, contra as minorias. Essa questão de direitos humanos é um assunto extremamente importante. e delicado para se falar, mas que a gente tem muita divisão de opiniões. Porque se fala muito na questão dos direitos humanos que só olham um lado, muitas das vezes, mas acaba ficando uma discussão superficial. Superficial. Muito superficial. Se resume a presos. Exato. Então, o parlamento pode ajudar muito nisso. Pode ajudar levando outras pautas. E informação também. Sem abandonar a questão do encarcerado também. Eu não sou uma pessoa desumana, não. Eu acho que... Eu sou uma pessoa... Eu posso me considerar até legalista. Se a lei diz, ela precisa ser cumprida. Então, por exemplo, a pessoa foi presa para ter a restrição da liberdade, é só a liberdade que vai ser restrita. A dignidade não precisa ser restrita. A falha está no nosso sistema. Que as pessoas ficam revoltadas com o sistema prisional. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não ficam lá. Não ficam. Elas passam por lá, aprendem coisas erradas, se especializam, fazem pós-graduação, mestrado, doutorado e saem. Não ficam. E segundo, que nós temos que sustentar tudo aquilo. Sustentar a vida de quem praticou mal contra o outro. Então, se tivesse um sistema onde esse preso ficasse lá pelo período adequado e que ele trabalhasse internamente para se sustentar, pagar o sistema e ainda o que sobrar é indenizar a família da vítima que ele fez, aí, tudo ok. Eu acho que ele tem que ser tratado, sim, com respeito. Mas ele precisa trabalhar porque eu trabalho, por que ele não tem? De alguma forma, a lei é essa, mas ela não é cumprida a expressão correta não é essa, mas porque ela não tem integralidade, né? Se 30 anos é a pena máxima, mas ninguém cumpre os 30 anos, né? Nada, 6. Apesar de 30 ser muito pouco para alguns ou a maioria dos crimes, e os hediondos principalmente, mas ninguém cumpre essa. E o absurdo total é o seguinte, a lei que trata meio que do serial killer no Brasil, né? Tem a pena reduzida, tipo, o cara matou 71, ele tinha que ser condenado. Por exemplo, por cada homicídio, 20 anos, 70 vezes 20 e ficar lá eternamente, porque não vai viver isso tudo. Não fica. Eu queria aproveitar o gancho de duas coisas, né? Primeiro, da sua metáfora, de falar que sai de lá com a pós-graduação no crime, você falou agora do serial killer brasileiro, o que você faz é mestranda em psicologia criminal na Flórida, nos Estados Unidos, né? É simples, a gente, nós brasileiros, estamos acostumados devemos ver os seriados americanos, né? O CSI da vida. Como é que é essa... O que você estuda exatamente no seu mestrado? Então, o mestrado é muito acadêmico, né? Então, eles focam muito nessa questão da construção de artigos, de papers, essas coisas, né? Então, assim, é uma coisa muito acadêmica, como é psicologia do crime, tem uma parte, essa parte, eu ainda estou um pouco no início, com um pouco mais de seis meses, é uma parte muito teórica de pesada editoria da psicologia e não é a minha área de formação. Então, não é fácil. Eu tenho que buscar estudar mesmo porque não é, eu não tenho, não sou bacharel em psicologia, não sou bacharel em direito. Mas é interessante a troca de informações e o aprendizado porque não tem como dissociar, separar o direito da psicologia. Impossível. Aliás, eu acho que é uma das matérias mais importantes que tem na faculdade de direito é o curso de medicina legal e a parte que é uma boa parte, a gente trabalha a questão da psicologia forense, que são os transtornos de personalidade, os desvios, as psicoses, né? E a gente tem que saber na hora, até no momento de fazer uma oitiva, identificar se aquela pessoa que você está ouvindo é um psicopata, porque eles têm traços que são únicos. A pessoa que tem experiência, começa a ouvir, dentro de dois a três minutos você sabe se ele é um psicopata, se ele é um esquizofrênico, né? Ou se ele tem algum outro tipo de psicose. é assim, essa parte é muito interessante. Observar os sinais, né? Observar os sinais é muito interessante porque isso tem implicações, inclusive, no método de investigação, no método de interrogatório e tudo mais. E eles acharam interessante, aceitaram a minha proposta de participação, porque eu comecei a levar alguns casos do Brasil. Olha, que interessante. E eu acho que eles se interessaram porque eu tenho muitos. O material é fartíssimo. Eu comecei a juntar cópias de depoimentos de psicopatas que eu atuei durante, ao longo dos anos. E tem, assim, uns casos muito icônicos, sabe? Muito sim. Então, eu acho que eles interessaram. Espero que sua tese seja publicada e que a gente possa ter acesso a tudo isso. Deputado, caminhando para o final, eu queria uma curiosidade também, você falou que tem trigêmeos, mães de trigêmeos. Eu tenho quatro. Eu tenho um filho de 16 anos, que é o José Elias, e tenho os trigêmeos de 13, que vão fazer 14 já. Marcos Vinícius, André Vitor e Moisés Augusto. Só homens. Só homens. E como é que foi, deputado? Imagino, conciliando toda sua atividade profissional e também a maternidade de três, um período também de superação. Foi um período difícil, quando eu recebi a notícia, eu fiquei chocada, não vou mentir. Eu chorei umas duas semanas, mas não pelas crianças, porque a gente fica pensando, como que eu vou dar conta? a despesa é muito grande. Tudo é vezes três. Quem vai cuidar? Como que eu vou trabalhar? E a gente fica, eu fiquei desesperada naquela angústia. Mas aí as coisas foram acontecendo, Deus vai dando força pra gente, e nisso foi bem difícil, bem difícil. Eles nasceram muito pequenos, graças a Deus, assim, com saúde. Eles não nasciram com nenhum problema físico, mas faltando desenvolver pulmão, sistema digestivo, então era muito refluxo, muita pneumonia, muito tudo. Muita virose. E assim, minha mãe me ajudou muito. Minha mãe deslargou o emprego, ficou morrendo seis meses na minha casa, me ajudando. E eu tive outras pessoas também que me ajudaram, e o pai muito presente e atuante das crianças. Isso aí, assim, eu não posso, sabe? Sim. Eu imagino que é um episódio da sua vida também que ajudou a construir o que você traz hoje no parlamento. ajudou a construir e é uma experiência muito diferente, porque eu mesmo com os meninos todos, eu nunca deixei de trabalhar, de tocar a minha vida, e eles cresceram me vendo assim. Às vezes, a gente como mulher é muito julgada, igual eu estou aqui em Belo Horizonte, eu fui eleita deputada estadual, eu preciso trabalhar aqui também e eu preciso visitar municípios. eu não posso carregar meus quatro filhos comigo. E muitas vezes eu já fui julgado e apontado que eu, tipo assim, que eu deixo os meninos ficam longe, abandonados, meus filhos não abandonados, muito pelo contrário, meus meninos são ótimos. Ainda são resquícios de preconceito. Muito preconceito, e isso assim, são coisas que as pessoas falaram mesmo, da minha respeito, agora pararam, mas que falavam, sabe? Eu achava que muito, eu fui eleita para trabalhar, como é que eu faço? Eu tenho que levar para onde eu for, no que eles estudam. Eu imagino quantas mulheres às vezes ficaram pelo caminho por causa desses ataques. É, por causa desses ataques. E assim, só que, o que acontece? Eles cresceram tendo essa referência em mim, de pessoa que trabalha, que luta por uma causa, então eles conhecem cada causa que eu luto, a motivação de cada causa e eles vestem a camisa e eles acham o máximo isso. Inclusive, um dos meus filhos estava me mandando mensagem ali que ele pediu para a coordenadora para encaixar para esse mês eu ir na escola deles falar sobre violência doméstica porque é o mês da mulher. Você vê a cabecinha deles, né? E assim, eles me enxergam como uma heroína, uma pessoa, uma artista, que eles enxergam a famosa. É verdade, é muito interessante isso. E assim, tirando a questão familiar, que tem toda essa referência, mas acho que é necessário que se enxergue pessoas que estão ocupando o seu espaço como heroína, assim, porque as mulheres precisam dessa referência. É, é o que eles enxergam. Então, e eles têm essa cabecinha, eu acho muito engraçado isso. E eu costumo falar que o que eles veem em mim é exemplo de trabalho e de luta pelas pessoas. Então, os filhos, muitas vezes, aprendem muito mais com os exemplos do que com as falas. Sem dúvida. Do que com as frustrações. Sem dúvida. Deputada, chegando ao final, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para as mulheres que estão enfrentando alguma dificuldade, alguma violência hoje. qual o caminho a seguir e o que que efetivamente elas devem fazer. Olha, nós sabemos que hoje nós temos aí milhares de mulheres, milhares, milhares de mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade, sem ter o que fazer. Não sabe a quem recorrer. eu sei que muitas têm medo, que muitas não têm dinheiro e não têm condição, mas não pode deixar de denunciar, não pode tentar se livrar dessa situação de violência, tem que buscar ajuda. Não pode ficar calada, sabe, o silêncio não pode ser uma opção. Busca ajuda, pede socorro para quem quer que seja. às vezes no início vai passar um pouco de dificuldade, vai passar, mas tudo vai passar. Tudo passa nessa vida, tudo de ruim passa, todo mundo passa por momentos difíceis. E também não ficar com medo do julgamento das pessoas. Quantas vezes eu vi nas cadeiras de espera, nas delegacias de plantão, eu de plantão, de madrugada, e as mulheres chegando lá apanhadas, chorando, muito maior do que a dor física é a dor emocional. de estar diante de uma falência de vida, de ver a vida destruída. Às vezes o companheiro de muitos anos está em uma cela, no fundo, e ela sentada ali, criança chorando, criança com fome. Aí chega a família dele e fica intimidando, fazendo com que ela retire a denúncia, ameaçando, falando que vai tomar auxílios, quem vai sustentar a casa, que se ela for trabalhar e deixar os filhos abandonados, que vai chamar o conselho tutelar. Eu vi isso, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes. Então, que seja resistente a esses ataques e a essas coisas. Tem que buscar a força interna e a força de Deus. A verdade é essa, a mulher que está passando por isso, ela precisa se apegar com Deus, precisa acreditar e ter fé. A fé que move tudo, ter fé que vai, que Deus vai fazer com que apareça alguém para ajudar e ela vai sair e romper essa situação de violência. ninguém merece viver assim. Com certeza. Bom, deputada, depois desse chamado, acho que a gente só tem que refletir, todos nós, principalmente os homens, de lutar por todos a causa da sociedade. Muito obrigado, deputada, pela presença. Você que nos ouve, que nos assiste, muito obrigado e até o próximo episódio do PLCast22.